E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é pra falar sobre a nova jornada exótica. Sim, depois de basicamente uma temporada inteira sem jornadas exóticas, a Band lançou uma hoje. Na verdade, essa jornada tá valendo desde o início da temporada. E ela é para pegar o fuzil laser de Stase exótico, Cetro de Aguer. E geralmente eu começo o vídeo de uma jornada exótica mostrando como você começa a jornada. Mas basicamente essa jornada em específico, como eu falei, está acontecendo desde o início da temporada. O que você precisa fazer para iniciá-la é pegar todas as inclinações de Atlas das quatro semanas da temporada até agora. Eu vou deixar na descrição links para os vídeos mostrando onde pegar cada uma das inclinações de Atlas de cada semana. Pro caso de você ter perdido alguma. Depois de você pegar todas essas inclinações, a próxima etapa é voltar ao elmo. Não escolha o elmo de fato, e sim o ícone chamado Uma Coroação Ilusória. E aqui você vai precisar escutar mais um falatório sobre essa história chatíssima da Heiga e do Aguirre. Alguns que toda a Band estava bem indulgente ao escrever essa história. A história do Udrin da Mara é mais interessante do que essa parábola sobre o Udrin da Mara. Enfim, depois do falatório você vai encontrar a arma, mas não vai poder pegá-la ainda. Você vai precisar completar mais algumas tarefas. A próxima tarefa no caso é conseguir trajetórias de Paralaxe e golpes finais com fuzis. Vale qualquer fuzil, desde fuzil de fusão até fuzis automáticos. A única questão aqui é que as eliminações de fuzis só podem ser feitas no alinhamento astral. Enquanto as trajetórias podem ser feitas em qualquer lugar. Um assalto apenas termina todas as trajetórias, mas como você é obrigado a fazer alinhamento astral, talvez seja melhor tentar terminar tudo no alinhamento. Não é muito demorado, dois alinhamentos astrais e meio foi o suficiente para completar as minhas eliminações. Eu já tinha completado as trajetórias inteiras fazendo um único assalto, para testar se as eliminações contavam lá, então eu não sei se você consegue as trajetórias tão rápidas assim só fazendo alinhamento. Se não conseguir, faz um assalto que resolve. A tarefa seguinte é igualmente simples. Você precisa eliminar 20 inimigos usando o super, e precisa eliminar 18 campeões, tudo no alinhamento astral. Um alinhamento e meio foi o suficiente para eu terminar essa tarefa. E caso você seja iniciante no jogo, o campeão são esses inimigos de vida amarela, que tem um ícone do lado da vida, representando uma habilidade especial que ele tem, e ele tem essas faíscas vermelhas soltando das costas dele. Depois disso, a próxima etapa é terminar três assaltos específicos. O Lago das Sombras na ZME, a Denegrida no Cosmódromo e o Caminho de Vidro na Europa. Essa etapa é particularmente simples, é só fazer os três assaltos, abrir o baú no final deles e pronto, etapa concluída. E depois disso é só ir falar com a Mara Sov, e ela vai te enviar para a última etapa da missão, que é basicamente uma missão solo onde pegamos o cetro de Eiger no início dela, usamos a arma para abrir caminho quebrando algumas pedras que só podem ser quebradas com ela, e aí enfrentamos um chefão. É uma missão bem simples, e tudo que precisamos fazer depois dela é assistir uma cena da Mara Sov. E depois disso, parabéns, a arma é sua. A vantagem exótica principal dessa arma é que quando você elimina inimigos com ela, os inimigos explodem em uma explosão desaceleradora de stase. A vantagem secundária é que eliminações de stase recarregam essa arma das reservas. E bem, essa arma é de stase, então já viu como funciona. Como sempre, assim que saem essas jornadas, eu vou correndo fazer o vídeo antes de testar a arma. Então, se você já pegou, me conte nos comentários se você gostou dela. O que você achou? Ela é boa para o PVE? Ela é boa no PVP? Ela é boa em ambos? Ela não é boa em nada? E se você não pegou ainda e vai pegar usando o vídeo, me conta nos comentários depois a sua opinião também. E é isso. Essa jornada exótica é bem simples. Quase não precisava um vídeo, mas... Bem, o vídeo tá aí. Se você precisar de dica em alguma parte, espero que ajude. E não se esqueça, o link para as inclinações de Atlas está na descrição. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?